É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião ainda sobre o Volta ao Mundo Bamba e 50k. Agora a categoria Master, vamos lá dar uma olhada. Caí de detalhes amarelos o Mestre Calando e do outro lado o Mestre Torpeira com detalhes azuis. O jogo já começa bem característico de Angola, está um jogo bem embolado um em cima do outro, mas embolado na técnica, vai voltar em câmera lenta agora, tá bom? Então, observa aí, o Mestre Calando dá uma marcada ali, mas o Mestre Torpeira consegue bloquear. E aí eles fazem umas trocas chutando um no outro. Olha lá, o pé entrou ali agora, aí o Mestre Torpeira tentou dar uma banda e saiu. Começou um jogo bem balançado, vai voltar em câmera lenta, porque toda hora eu vejo os lances e eu tive que voltar para explicar. Olha, afintou a melo de frente, viu a rasteira, juntou os pés para evitar. Foi para fazer uma cabeçada, o Mestre Torpeira bloqueou com o pé, foi dar uma meia lua ali e aí observa o Mestre Calando marcando, arrastrando a meia lua do lente. Uma cabeçada que ele, acredito que a cabeçada aí pegaria, o Mestre Torpeira deu um aliviado, mas ele marcou, ele pegaria. Aquela ponteira não pegaria, o Mestre Torpeira estava bloqueando. A Angola é muito isso, né? Eita, olha só. Olha o que ele fez ali, olha, o beija-flor chegou lá, olha. Só o primeiro pé, né? O segundo, o Mestre Torpeira já tinha saído. Muito bom o nível técnico dos dois, entendeu? Um jogo muito bem, olha só, muito bem feito. Olha, olha, meia lua, né, na queda de rins, o Mestre Torpeira ali, olha, passou por cima da rasteira. Essa é uma visão que não é todo mundo que tem, né? E que a gente só consegue ver mais no jogo de Angola. Essa daí, vai voltar em caminhoneta para eu falar sobre, olha. Meia lua, ele entrou na banda de letra, a mesma perna da meia lua bloqueou ali, olha, a rasteira. E aí, olha, foi dar um chute, ele saiu ali na U, não dava distância também, né? Essa meia lua de frente ali passou ralando, hein? Olha lá, o Mestre Calando deu a meia lua, olha, passou ralando ali, o Mestre fingiu que ia dar um golpe. Deu uma rasteira, mas ele saiu, né? Ele saiu da banda ali. E agora o ritmo subiu, né? Eita, esse martelo aí, olha, não sei se pegou, vamos ver agora, olha. Acho que chegou a encostar ainda, não deu o que pegar, pegado, mas encostou. Olha, o martelo também do Mestre Torpeira agora ali, olha. Olha, a perna esquerda, furou o bloqueio, pegou ali, né, no corpo. Olha, o Mestre Calando ali, olha, foi dar uma benção, mas o Torpeira achou que era um martelo, fez a defesa, ou ele fez a defesa muito antes, né? E o golpe entrou, mas ele tentou ainda segurar a outra mão. É um jogo muito bem, muito bem feito os dois, entendeu? Muito bem trabalhado, sabe? Com objetivo, com variação. Então, esse gancho aí foi bloqueado, mas o ângulo não estava muito bom para eu voltar, para a câmera lenta. Dois golpes que não deu distância aí, olha, o passapé, né, que a gente chama de banda de frente, deu o passapé ali. E vai ter que voltar em câmera lenta, olha, deu o passapé, aí o Mestre Torpeira foi lá para dar uma cabeçada, aproveitou, agarrou a perna. Quando o agarrou a perna, o Mestre Calando caiu, levantou e agora o Mestre Calando tentou pegar. Só que o Mestre Torpeira bloqueou ali, o pé direito na coxa, para evitar que o Mestre Calando derrubasse ele. E aí terminou o jogo, os dois se abraçam. Agora vai para o São Bendibimbo. Começou assim com essa troca de câmera, tá, gente? Então não deu para ver direito no início do jogo. Mas olha aí, olha, já começou mais emocionante, olha, o passapé não pegou, a Estorpeira deu uma cabeçada, a cabeçada chegou a encostar ali. Agora o Mestre Calando deu a banda, mas não pegou. Aí de novo deram uma hora no jogo de câmera, entendeu? Mas vou voltar aqui para vocês entenderam, olha, ele deu a benção, só que aí dessa vez ele conseguiu, olha, bloquear e provavelmente derrubou, né? Mas aí não tem o restante por causa do mesmo que está na troca de câmera lá no campeonato. E lá vai as pernas de novo, olha, ao sem mano. O Mestre Calando lembra de fazer movimentação, lembra que a variação de movimentação também vale o ponto, né? Não é só objetividade. E de novo, outro pontapé, outro passapé, olha, o gancho passou por cima, hein? O Mestre Calando não bloqueou aquele gancho ali não. E o passapé derrubou ele de novo. E é sempre na mesma perna, né? Os golpes aí que estão sendo marcados, eles não estão batendo mesmo, né? Estão fazendo um jogo literalmente técnico, né? Porque os médios ali, eles conseguem entender quando o golpe entrava ou não, e aí finaliza. É, gente, aí. Jogão, viu? Jogão, né? O jogo, quando são duas pessoas mais experientes, o jogo rende mais, entendeu? Esse jogo rendeu mais coisas, mais lances, né? Eu tive que fazer mais edições do que a final. E a final foram quatro jogos, né? A final não, né? O confronto principal, né? Então, eu tive que fazer mais cortes nesse do que no outro, né? Que teve mais jogos ainda. Então, né? Aí, quem saiu campeão foi o Mestre Calando, né? Saiu campeão dessa vez da categoria Master. E eu acho que essa categoria Master é uma questão de desafiantes, né? Vamos ver nos próximos aí se alguém consegue tirar esse cinturão, né? Do Mestre Calando, né? Que ele falou em entrevista que vai participar em qualquer categoria. O negócio dele é participar e ele vai de competir. E é isso aí, gente, né? Dois grandes mestres, um jogão, né? Os dois, né? O Mestre Super tem 40 e poucos anos, 42 mais ou menos, né? Eu não sei a idade do Mestre Calando, mas pra participar dessa categoria tem que ter acima de 40 anos. Bom, o que vocês acharam aí desse jogo? Vocês acharam também que o jogo foi mais técnico, né? Teve mais lances, como eu falei. Ou vocês acham que não? Vocês acham que os outros jogos foram melhor porque foram de pessoas mais jovens? Deixa aí no comentário. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até o próximo.